Um ateu o é até que lhe lancem aos tubarões. Naquele momento ele gritará com todos os pulmões, Senhor, meu Deus, me socorra! Bem, deve ser uma experiência sua, provavelmente, na Praia da Boa Viagem, no Recife, onde os tubarões atacam muitos surfistas, ou na Austrália, onde o ataque de tubarões é muito frequente também. Você sabe que no Rio Grande do Sul, onde eu cresci na praia, é tão gelado que acho que os tubarões não conseguem chegar. Eu acho que muita gente, no desespero, lança mão de gritos que talvez não sejam racionais. Eu já estive a bordo de um acidente de avião, estourou a turbina de um avião no Senegal, na África, nós aterrissamos de emergência com a turbina em chamas, eu já capotei o carro, já tive doenças graves e já estive ao lado da cama de pessoas que eu amo, como a minha mãe, morrendo. Em nenhum destes momentos eu gritei, meu Deus, em nenhum destes momentos eu rezei ou invoquei alguma força. Então, pode ser que isto mude, mas não é uma frase verdadeira.